Na mesa, o resultado de muito esforço e muita dedicação e aplicação nas técnicas ensinadas que resultaram em pizzas de calabresa, presunto, mussarela, queijo, dentre outros sabores. O curso de pizza é uma parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC Caxias, e o Centro Educacional São Francisco de Assis. Sempre uma grande alegria, uma grande alegria porque são mais pessoas que estão sendo capacitadas para o mercado do trabalho. E nessa alegria também, nesse tempo, a gente tem essa oportunidade também de estar levantando a autoestima e agradecendo ao nosso bom Deus por essa oportunidade. O aprendizado básico da pizza é fazer a massa, passar o molho, rechear e fornear. E por último, servir. Ela vai servir aos seus familiares, vai servir para abrir um negócio, fazer pizza para vender. Então, esse curso é um curso muito aproveitoso. Participaram do curso 25 alunos e alunas que, durante 20 horas-aulas, aprenderam a como criar oportunidades para empreender individualmente. A geração de renda, aliás, é uma das propostas do curso. Eu fiz esse curso, achei muito bom. Futuramente, quem sabe, a gente não pode ser um pizzaiolo aqui na cidade ou ser um empreendedor, botar um comércio de pizza. Estou saindo muito satisfeito desse curso que foi feito aqui com a gente.